Quando penso em você Fecho os olhos Que saudade Tem sentido muita coisa E nos dá a felicidade Corre nos meus dedos Vão dois Em versos tristes Que em vento Nem aqui Morro no treco Já me deram Com o vento Pode ser Até amanhã Sinto paz do tio Mas nada do que eles dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter num lado Um gosto de pontueza Pra correr entre o seu Deus E esconderia a tristeza E um da sopiroso Pra tampar tristeza E deixei muito de dois E fui dentro da vida E assim não chega a morte Uma coisa parecida E nos arrasta Doce Sem ter visto a vida E foi dentro do seu Deus Pra tampar tristeza E deixei muito de dois E um da vida Se não chega a morte Se não chega a morte Uma coisa parecida E não chega a morte E não chega a morte Amém.